Começou uma guerra interna no governo Bolsonaro. O Jair Bolsonaro foi avisado por aliados de que o Ciro Nogueira vai traí-lo no momento oportuno. Só que ele não foi avisado por um aliado, ele foi avisado por vários aliados de partes diferentes do governo. Ele foi avisado tanto pelo Roberto Jefferson, que faz parte, ele é o presidente do PTB e tal, faz parte do grupo político, como por militares. E até alguns olavistas já estão falando, ó, o Ciro Nogueira tá aqui no governo e você, Bolsonaro, você colocou a corda no pescoço. Ele vai te trair no momento mais oportuno, aguarde e verá. Então, ficou, começou aquela desconfiança do Bolsonaro com o Ciro Nogueira. Já havia alguma desconfiança, obviamente, mas o Centrão abocanhou o Bolsonaro. Ele não teve escolha se não colocar o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. Só que agora os rumores de traição estão cada vez maiores. E isso vai causar alguma reação do Ciro Nogueira, do Arthur Lira e do pessoal deles, que não quer perder a boquinha e não querem ter uma relação ruim com o Bolsonaro. Agora, já no futuro, eles não vão estar nem aí pra largar o Bolsonaro no meio do caminho. Mas agora eles ainda precisam de ter uma relação mais ou menos boa com o Bolsonaro. Eu vou explicar tudo isso porque a situação tá feia. O Bolsonaro tá cometendo o mesmo erro que o Collor cometeu pouco antes dele cair, que é o erro de você dar pra alguém que pode se aliar ao seu inimigo um poder muito maior do que você daria pra um inimigo. Eu vou explicar isso, mas um segundinho. Se você quer ver fora Bolsonaro, então inscreva-se aqui no canal. Olha, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica e você tá ajudando a oposição ao Bolsonaro. O que que tá acontecendo? A traição ao Bolsonaro. Primeiro eu vou te explicar mais ou menos o que aconteceu no final do governo Collor, nos últimos cinco meses, mais ou menos, do governo Collor. Quatro, cinco meses. O Collor ainda não tinha processo de impeachment contra ele, tá? O processo de impeachment contra o Collor foi assim a toque de caixa. Foi uma coisa muito rápida. O Collor, sem processo de impeachment, mas com muita pressão, tanto popular com popularidade em baixa, como da grande mídia. A Globo, na época, não tinha internet, então a Globo tinha muito poder. O Collor falou, pô, pra eu me salvar aqui eu vou ter que me unir ao centrão. Não existia esse termo ainda na época, mas o Collor, ele colocou o Bornhausen. O Bornhausen depois foi ministro do FHC. Ó, depois um cara que tava em todas, o cara da direita. Ele colocou o Bornhausen como ministro da Secretaria de Governo, que hoje no governo Bolsonaro é a Flávia Arruda. E naquela época, o Collor criou essa Secretaria de Governo, esse ministério, com muito poder. Tinha poder pra fazer todas as indicações. Agora eu vou te fazer um paralelo disso com o que o Bolsonaro tá fazendo. O Ciro Nogueira, ele agora será responsável, quem diz isso não sou eu, o Bolsonaro falou isso. Ele será responsável por todas as indicações de cargos no governo. Pra quem não sabe, o Ministério da Casa Civil, ele é um ministério muito importante porque qualquer órgão público, aí quando eu falo órgão público, eu tô falando COAF, Receita Federal, Furnas. Imagina, órgão público, tá lá, Itaipu, todos eles. Uma nomeação tem que ter assinatura do ministro da Casa Civil. Não precisa necessariamente da assinatura do presidente. O Ciro Nogueira pode simplesmente assinar, e o Bolsonaro só avaliza no fim mil nomeações sem nem ler quem é. Mas o Ciro Nogueira agora ganha todas as nomeações. Então ele vai ter o poder que até então ninguém tinha. Só quem tinha era o General Ramos, que era um militar, hein? E antes dele o Braga Neto. É o poder de chegar ao Ciro Nogueira, ele senta num sofá aqui, ó, com o presidente de um partido qualquer do Centrão. Ele sentava com o presidente do partido do Centrão e falava, ó, você quer o que pra você vir pro nosso bloco? Pô, você quer um cargo não sei onde? Esse cargo tem verba de um bilhão por ano pra administrar. Ou seja, você roubar. Você quer? Vou te dar também um cargo aqui, um cargo ali, ali, ali. Vou tirar os militares que estão lá, vou tirar os olavistas, esses babacas, vou colocar mais cargo pra você. Você me apoia ou não? Aí o cara fala, pô, é claro que eu te apoio, Ciro. Tá, estou contigo. Aí ele vai e faz as nomeações. Ele chega pra deputado X, deputado Y e fala, pô, eu indico um amigo seu aqui pra um cargo. Não precisa nem trabalhar, pô. Ele ganha o salário sem nem trabalhar. Fora a verba que ele vai ter. O importante não é o salário, é a verba. Tá, põe lá num cargo. Agora, indico sua esposa pra uma diretoria de não sei o que. Ela vai ganhar 30 mil por mês pra fazer uma reunião a cada 15 dias. Pode ser em casa, olha só que coisa. Se ela faltar, ninguém tá nem aí. Pode? Pode, pá. Aí ele vai comprando voto assim assado. Só que antes, quem fazia isso era o general Ramos, que é alguém, que é amigo do Bolsonaro há décadas, e que tá 100% fechado com o Bolsonaro. É fascistinha como ele. Tá, agora quem tá fazendo isso é o Ciro Nogueira, que até meados de 2019, a última notícia que eu vi foi de outubro de 2019, ou seja, o Bolsonaro já tinha sido eleito um ano, Bolsonaro já era presidente fazia 10 meses, ele ainda chamava o Bolsonaro de fascista. Esse é quem tá com todo esse poder agora. No governo Collor, o que aconteceu? Ele fez uma reforma ministerial, ele colocou o chamado Centrão, que na época também envolvia o pessoal da direita, a PFL, PSDB e tal. Colocou esse pessoal no governo. O que aconteceu em mais ou menos dois meses? Foi assim, é jato o que aconteceu. Eles começaram a comprar todos os votos, só que não comprar todos os votos apoia o governo Collor. Assim, na fachada era isso. Estamos aqui comprando os votos pra, pro Collor, pra que você apoie o governo Collor, pra que não tenha impeachment, pra que o governo consiga chegar até o final, pra que a economia retome, alguma coisa assim. Mas, por trás, a parte que o Collor não viu, o que eles estavam fazendo? Pô, você deve, você senhor deputado, você deve lealdade a mim, não ao Collor. Porque quando o Collor, ele escolhia quem ficava com cargo, você não ficou com nenhum. Agora que sou eu, aqui o PFL, no caso era o Bornhausen, era aquela turminha do FHC. Agora que somos nós aqui, escolhendo quem fica com cargo, não era o FHC, mas a turminha dele, o pessoal da turminha dele, viu? Agora que a gente que escolhe o cargo, você tá tendo o carguinho, você tá tendo verba, você tá tendo isso, você tá tendo aquilo. Então, a sua lealdade é a gente, porque se o Collor cair, quem entra no poder somos nós. E aí vai manter, viu? Como diria o Michel Temer, tem que manter isso aí. É isso, mais ou menos, o que começa a acontecer, de acordo com militares, e de acordo com Roberto Jefferson, é isso que o Ciro Nogueira começará a fazer. Já começou, desde ontem, ele já tá assinando nomeações, ele tá começando a fazer. Ele vai falar, a fachada é, estou aqui comprando votos pra que todos fiquem com o Bolsonaro. Mas, a verdade é, ó gente, o Bolsonaro não sendo presidente amanhã ou depois, a gente vai estar do lado que foi o presidente. Seja ele qual for, seja o PT, seja o PSDB, seja o Partido Novo, seja o Ciro Gomes, seja qualquer um, porque ninguém governa sem a gente. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, vamos aproveitar agora enquanto dá, e na hora que isso for ruim eleitoralmente pra gente, ainda mais pros deputados e senadores do Nordeste, os senadores não todos vão ter reeleição, agora só um terço do Senado vai se renovar nessa eleição, mas, esse um terço de senadores e todos os deputados, principalmente do Nordeste, de onde o Bolsonaro tem maior rejeição, em algum momento eles vão ter que pular do barco. Aí a conversa é o seguinte, fique comigo Ciro Nogueira e com Arthur Lira, Partido Progressista, enquanto é bom. Quando não for mais bom, a gente pula do barco do governo, se precisar a gente afunda o barco com o Bolsonaro dentro, e quem quer que ganhe a eleição, a gente negocia depois. Melhor ainda, a gente negocia antes da eleição, já falando, ganhando ou perdendo, a gente tá contigo depois. É isso. Ganhando, a gente tá contigo depois. Perdendo, não. Se entrando, nunca perde. É isso. O Bolsonaro foi avisado já para os militares, os militares estão por aqui. O que acontece é o seguinte, os militares nunca gostaram do centrão, mas quando eu digo centrão, eu quero falar mais da figura do centrão ligado ao Arthur Lira. Eu não sei se você percebeu uma diferença na cobertura da mídia. A mídia até falava centrão, mas não era de uma maneira tão pejorativa quando era o Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Rodrigo Maia é representante do mercado financeiro. O mercado financeiro é quem paga bilhões, milhões e milhões, talvez chegue a bilhão, em anúncios para toda a grande mídia. Quando você vai lá, você assiste a Globo, muita gente pensava, ah, o governo tá, principalmente quando era Dilma, a Dilma tá comprando a Globo, os antipetistas falavam, com anúncio na Globo, os anúncios governamentais na Globo, que o Bolsonaro falou, vou acabar com a mamata, equivalem a menos de 1% da receita da Globo com anúncios. O que a Globo ganha muito é com anúncio de banco. Banco, agro é tech, o agro é pop, que também quando você vai ver quem são os grandes investidores disso, no fim você chega em banqueiro, você sempre acaba nos bancos. Você vai na área do agro, na área de não sei o quê, não sei o quê, lá no final você vai chegar em banco. Aí o que acontece, no final da pirâmide? Aí o que acontece, eles que pagam muito, quando o centrão, era um centrão da direita, mercado financeiro, Rodrigo Maia, tava bom pra eles. Quando o Temer, quem é o maior representante do centrão, se não é o Michel Temer? Quando o Temer era presidente, tava ótimo, não tinha crítica nenhuma ao centrão nem ao governo. Aí, saiu esse bloco do centrão, eles perderam a eleição por culpa do Rodrigo Maia, que tava com muita ganância. Expliquei isso aqui várias vezes. Então, se você não é inscrito, inscreva-se, que aí você vai entender esses contextos com o tempo. Mas, o que acontece, o centrão, a parte do centrão, do bloco, que agora é comandado pelo Arthur Lear, é uma parte diferente do centrão. Não é aquela do mercado financeiro. Eles não tão nem aí, tanto é que os empresários eram ultimato ao governo Bolsonaro e esse pessoal do centrão falou, dane-se, empresários. A gente quer nem saber de vocês, a gente quer roubar mais. É isso que eles querem. Não tão nem aí pra empresário, não tão nem aí pro mercado financeiro, pra banco, pra nada. Eles tão aí pra roubar mais e ponto final e acabou. Então, a mídia começou a tratar pejorativamente. Esse pessoal sabe, eles têm um determinado momento pra pular do barco. E aí os militares, eles tão tirando espaço dos militares. Tanto dos olavistas, tiraram vários ministros e agora dos militares. Tiraram o general Ramos. Você pode ter certeza que o ministro da infraestrutura, que também é militar, é um cara que quase não aparece, também tá com o dele na reta pra ter a cabeça degolada e chegar alguém do centrão. Tão querendo tirar outros, cargos de segundo e terceiro escalão, tirar todos os militares, pra quê? Pra colocar deputado e senador do centrão. E aí, o que os militares estão falando pro Bolsonaro? Ô Bolsonaro, nós, pelo menos os militares do governo, estamos contigo. Nós somos leais a ti. Você é fascista, você é tudo de ruim, tudo de pior que existe. Claro que eles não falam isso pro Bolsonaro, né? Eles alisam, alisam, puxam bem o saco dele, se dão um chute no saco do Bolsonaro, quebram os dedinhos, todos esses militares, os dentes de alguns também, que não só puxam, mas fazem outras coisas. E aqui, Santa Catarina. O Brasil já não aguenta, então vamos deixar claro, o grito na garganta é Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Quantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Aí você fala, ah, Thiago, mas rodou só no centro, não rodou nos bairros? Calma, ó, vou mostrar que a gente rodou a cidade inteira. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Quantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, Acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, o PicPay, tem as outras redes sociais e o link pra música. Falou!